Eu vou profetizar agora sobre a tua vida duas bênçãos. Presta atenção, Deus me levantou para profetizar palavras de vida, de bênçãos. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. A primeira palavra profética sobre a tua vida é que você vai viver bênçãos e milagres que não serão passageiros. Eles vão permanecer na tua vida. Não vai ser aquele bem que vem, fica um mês, dois meses, três meses e logo vai embora e já volta dor, tristeza, angústia e a situação que era antes. Não, as tuas bênçãos serão permanentes e não passageiras. A segunda palavra profética sobre a tua vida é que dentro da tua casa haverá salvação. Mais importante do que qualquer coisa que você possa ter dentro da tua casa, no meio dos teus, é a salvação. Essas duas portas estão profetizadas sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, deixa aqui nos comentários. Eu creio nessa palavra profética em nome de Jesus. Clique aqui e passe a me seguir que eu quero ser boca de Deus na tua vida quando você precisar. Clique aqui e passe a me seguir que eu quero ser boca de Deus na tua vida.